E vamos que vamos, galerinha, com ele, Ares, detonando os vozes aí do jogo Dark Souls 3. Diretamente do Gold of War, Ares, é, jogando solo, galera, Ares aí jogando solo, eita, o deus da guerra. Vambora, chegamos aqui no Yorm, o gigante, galera, eu vou tentar usar essa espada no Yorm, galera. Eu vou tentar ver o que acontece, né, com essa espada aí, eu vou tentar usá-la aí. Se eu não conseguir matar ele com essa espada, eu utilizo a outra espada, galera. Vamos ver o que vai dar, hein. Vamos ver, vamos lá, eu vou tentar ver como é que vai ser isso aí. Ah, se não, eu vou utilizar a outra espada. E vambora, vou partir. Então, né, é isso aí, galera, lembrando, chinelada aí no joinha, e vambora, vamos ver o que vai dar. Vou tentar com essa espada aqui, vamos ver o que vai dar. Flow verde, passa um cerol aqui. Qualquer coisa eu mudo de espada. Yorm! Como é que vai ser isso aí, hein, galera. Ih, não vai dar não, hein. Tira muito pouco dano. Tira muito pouco dano, galera. Deixa eu mudar aqui. Felizmente, tem que usar essa. Própria para matá-lo, galera. Vai, pois, enche logo. Demora muito para encher, não gosta aí? Que nóis. Sai de perto dele. Morreu. É, galera. E a Ares aí, executando todos os bosses do jogo Dark Souls 3. E vamos para o bóssimo. Olha, já foi na cutscene, hein, galera. Vamos para o próximo. Vamos para a dançarina, galera. Dançarina aí do Vale Boreal. A gente volta. A gente volta aí. A gente volta para mais um vídeo. A gente volta para mais um vídeo. Ah, ele já foi teletransportado. Eita, nós. Prince Lothric está em suas mãos. É isso aí, galerinha. Vambora. Chegando lá, eu retorno com o vídeo. Beleza? E até o próximo, boys. Por favor, salvá-la sua alma. Fui. Fui.